Olá Aventureiros, estamos aqui por Londres, Pau Almas, Interno Almas está aqui ao lado, estamos aqui a fazer um rolê aqui por Londres e por toda a Europa, neste momento vamos ver aqui este museu, temos mais de 200 vídeos neste canal, beijam e continuam a ficar agora aqui, este museu sobre o corpo humano, vamos lá ver. O que estamos a ver, o senhor estava a dizer que é tudo muito bonito, é sobre o corpo mesmo, do guia, vamos lá ver. Vamos lá ver, temos um guia. Estás aqui no guia? Estás aqui no guia? Estás aqui no guia. História e do leite. Estás aqui no guia. História e do leite. Século XX Está a ver aqui uma tetina das vacas Tudo começa com o leite, não é? Tiro várias vacas Vários estilos Tira a leiteira, tira o leite Muito cheiro Leite puro Todo o leite Leite dos bebés Aqui o transporte de leite Fazia-se antigamente Comboios Por toda a América, aqui para os carrinhos Desde os primórdios Tira o leite Tira o leite Aqui uma canaria Leite Animais da quinta Leite 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 Quem diria Que vinhamos aqui a Londres A ver o museu do leite, não é? É ali, energia Comidas energéticas Comidas de proteção Para bodybuilding Um Para que Um 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 De Um 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 O chá, o chá com leite, britânico, chá com leite, hein Kevin, muito bem, tea with milk, está aqui, sabe por se é o leite Kevin, o chá e o leite, estão a ser irónicos mas não, olha como é que é bonito ali, olha, olha Kevin, duvidores de leite, já viste, essa rata tem extinção, que as bebe ali, estão a fartar, estão musculados, estão a ser leite, olha como uma floresta, parece a floresta encantada, floresta encantada, custo de leite, temos um, as vacas ali, que é a amamentação, as quintas isto aqui é a arte, isto aqui é a arte, arte de leite, agora diz lá, o leite não presta, o leite aos gajos, beleza, a leite é forte, mal se devia dizer isso, um britânico, o leite não presta, está bem, então vá lá grava, grava lá o leite, eu vou andando aqui à volta, mas continua, continua, vai com calma, né, está bem, estou passando a ver que o leite não presta, essa aqui é a arte, vai com calma, Proteína Explosão Leite O que é suposto ser isto? É a mulher, as doenças da mulher e tudo Ali estava a proteína também Sei lá, isto é muita coisa de arte Isto é arte Também para a apresentação Vou continuar para aquele lado Espero que já está visto O que é isso? 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 Então, aqui é o estúdio, estúdio para o estúdio, estúdio para o estúdio, o McDonald's, está inundado, este está inundado com a água, vai ver, é que o rolo está a inundar, está inundado. Para aquele lado? O que é que ele diz agora? Please, pass button... Pass button, qual é o botão? Vamos filmar, vamos fazer flash, vamos lá, Exhibition Starts Suite, para aqui que vem. O que é que é isto? Estranho Detuindo-te da peçaria Reparo a instalação Dois lados da mesma moeda O que é isto? Asi da medicina asiática Essa é a medicina asiática, olha lá, mas tem uma coisa, tem, desfoca aí mais um bocadinho, estás a ver, por cima de lá da imagem, faz assim, surgia, não é? Faz a imagem, se consegue ver lá em casa a imagem aproximar-se, se vê lá, se consegue ver a imagem aproximar-se aí em casa, se vê, mas faz assim um bocado. Uma, e partes do corpo, mas tem a ser. O que é isto? Para ver? Não, não, não. É, é? Mostra cá. Vem com profundidade. O que é que isto se vê com esta maquineta? É, parece que já vimos bojecas. É um bocado estranho, se consegue ver lá em casa, não deve conseguir ver, veja lá. Vês três, sim, parece ver esse três. Ok, vamos lá meter, este positivo, esteriscópio. Ok, muito bem. Sim, é um peito, está lá para o verão. Sim, é algo assim. E é só isto, calhar, não é? Deve ser. Deve ser. Por receio. Por receio. Vamos aqui, a biblioteca. O que é que é isto? Suíça. O gelmão. É o tratamento por água. Vamos receber água no braço para tratar o braço, estão vendo? É isto, está a representar isto, está aí. Isto é uma biblioteca, escocês, estão vendo os escocês? Tem aqui, library, bancário de colégio. São ali as horas. Agora está fechado. Portanto, mas é a biblioteca, tem ali alguns livros para ler. A sala de leitura é para aquele lado, também podemos ir ver a sala de leitura. Continua aqui com o leite, este pessoal gosta de ver o leitinho com o chá. E os britânicos gostam de ver o leitinho com o chá, não é, cabine? Está ali que está no chá. Não, o chá agora está, não é? Está querendo o chazinho. Agora faz gordura. Está bem que esteja soltando aqui. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Ok, está visto. Esta parte está vista. Bem, espero que tenham gostado aqui desta biblioteca. Biblioteca não, mas também é biblioteca. Isto é o Malcolm Collection, sobre o leite, continua por aí. E o que é que achaste disto, quer ver? É criativo. É criativo? Muito bem. É, exibições de borla. Vem, continua por aí, vejo os nossos 200 vídeos e todos os países que temos passado e tudo, está e tudo. AlmasAvidos.com Beijo a todos. Até já. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas.